O governo de Mato Grosso agiu com eficiência na pandemia. Em vez de abrir hospitais de campanha, reformou e ampliou os hospitais já existentes em todo o Estado, deixando melhorias na estrutura da saúde. Uma estrutura que eu nem imaginava. Graças a todos os profissionais, eu superei o Covid. Abriu também novas enfermarias e UTIs no Hospital Estadual Santa Casa, no Metropolitano e nos hospitais regionais. O governo aumentou em cinco vezes o número de leitos de UTIs em todo o Estado e assinou convênios e parcerias com as prefeituras, melhorando a capacidade de atendimento da saúde pública. A UTI aérea foi uma ferramenta muito importante da pandemia. Na capital, abriu centro de triagem que atendeu mais de 240 mil pessoas. E aos profissionais da linha de frente, concedeu também auxílio financeiro. O governo de Mato Grosso, junto com o governo federal e as prefeituras, garantiu vacina para todos os matogrossenses. Agora posso ver meus amigos, minha família. Aqui em casa está todo mundo vacinado. O governo de Mato Grosso.